Eu acho, Cariana e Sardinha, o que mudou realmente no esporte é que antes o esporte era somente uma competição. Hoje em dia não é mais uma competição. É entretenimento, é business, é o reconhecimento do atleta. Antes a gente, por exemplo, só entrevistava as pessoas que ganhavam os eventos. E quando eu vim para o negócio, foi uma das primeiras coisas que eu mudei. Porque não é só a pessoa que ganha que é um campeão. Isso é um erro grotesco. De vez em quando tem gente que está competindo, que tem diabetes. Tem gente que está competindo, que perdeu 40 quilos. Tem gente que está tendo problemas de depressão e está competindo. Eles não são campeões. Tem gente competindo com desabilidade. Esses são tão campeões quanto as pessoas estão ganhando. E a gente, por anos e anos e anos, só reconheceu as pessoas que estavam ganhando o troféu. As pessoas estão competindo por razões diferentes. Por isso que eu fico muito chateado quando as pessoas criticam um cara que está competindo no palco. O cara fala, olha o cara. O cara tem um corpo horrível. O cara está gordinho. Você sabe se o cara já perdeu em 30, 40 quilos? Você sabe se o cara tinha câncer antes e agora ele entrou no palco para competir? As pessoas estão competindo por razões diferentes. E o Master Brasil, o que é? É um reconhecimento da grandeza do atleta, do que eles fizeram para o esporte. É muito triste. Você, Cariane, sabe disso. O Sardinha, melhor do que ninguém, sabe disso. Quantas carreiras foram arruinadas por gerações e gerações que não conseguiam ficar profissionais. Entendeu? Você ficou profissional é uma conquista de tudo o que você fez pelo esporte. O Sardinha não está tentando ficar profissional agora na Pro League para competir com o Ramon. Ele está tentando ficar profissional para falar, olha, eu tenho 52 anos. Eu competi 100 vezes. 141. E eu ainda consigo competir, ser um dos melhores. Isso, a conquista, para cada pessoa é diferente. E nós como fãs, como líderes do esporte, temos que entender e respeitar isso.